Eternidade a outil, ideias colpados, queridos. Eternidade a outil, ideias colpados, son. Egin xiez balda orteia, oro binean zeuden jarrita, karratuaren hodak baldoz, maize rexonara zidentita, istutuz izaren kostan bur. Ergurra balda letra zianztea, berrirako zerako trantzea, momentu txalak bizitzea, bañari marieta. Eternidade a outil, ideias colpados, eta horrela videonegaz, chorie biote, pose guardena. Ergurra balda letra zianzea, bañari marieta. Ergurra balda letra zianzea, bañari marieta. Ergurra balda letra zianzea, bañari marieta. Ergurra balda letra zianzea, pañari marieta. Ergurra balda letra zianzea, bañari marieta. o que você está no future, é o que você está no futuro, há um caminho. Ah, 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 ah... Eu que você está no futuro, é o que você está no futuro. Amém. 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 Amém.